As câmeras de segurança registraram furto na T8 no setor marista em Goiânia. São 3h52 da tarde de quinta-feira. Reparem nesse casal que chega de moto. Eles são os criminosos. O homem estaciona e eles descem da moto. A mulher fica próximo e o criminoso parece analisar qual dos veículos ele vai furtar. O homem fica um tempo parado, olhando para todos os lados e tira algo do bolso. Logo em seguida, vai em direção a essa moto azul. Ele percebe que a tranca está quebrada. O criminoso sobe na moto e a empurra para perto de um carro. Ele desce e a mulher sobe. O homem volta para a moto que ele chegou e sai empurrando com o pé o outro veículo. A ação demorou cinco minutos e foi na frente de várias pessoas. A dona dessa motocicleta furtada é a Poliana, que utiliza esse veículo para fazer tudo. Para levar a menina na escola, para ir para o trabalho. O esposo dela também utiliza. Um prejuízo que vocês estão arcando neste momento, mas ainda com esperança de encontrar essa moto. Sim, com esperança. O intuito também de ter chamado a Record, porque a gente sabe o poder que vocês têm para estar divulgando. Vocês que veem ou sabem que essa moto está rodando no setor de vocês, ou algum vizinho de vocês saber, por favor, nos avise. A gente está desesperado, sem chão. Poliana, me conta um pouquinho da sua rotina. Você chega todos os dias, no mesmo horário, e estaciona ali. E o seu trabalho é de frente, praticamente. Isso. Eu paro a moto de frente e estaciono ela lá. Ela fica lá o dia inteiro. Já tem quase dois anos que eu trabalho lá. Nunca aconteceu isso. Nunca teve esse ocorrido. Poliana, esse é um bem que você conquistou com muita luta, né? De muito trabalho. Sim, é um bem de muita luta, de muito trabalho. Foi um bem que eu não consegui fácil. Foi, assim, anos de trabalho para me conseguir. É um bem que eu preciso para trabalhar, minha ferramenta de trabalho. Minha rotina ficou toda desorganizada. Hoje eu nem consegui ir ao trabalho, porque eu tenho que levar meu menino na creche. E, assim, o prazo de tempo é muito pequeno. Que eu levo ele na creche, já volto direto para ir para o serviço. Então, hoje mesmo já estou perdida. Não consegui fazer minha rotina do dia. E estou desesperada. Não consegui dormir. Estou desesperada. Seu olhinho está um pouco inchado. Chorou bastante, Poliana? Eu passei a noite chorando. E passei a madrugada no hospital, passando mal, com a minha pressão lá em cima. Porque, assim, eu estou sem chão. Se alguém puder me ajudar, se alguém viu, por favor, me avise. Eu estou desesperada. É minha ferramenta de trabalho. Eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa guerreira. Que luta todos os dias, né? Para melhorar de vida, igual todo brasileiro, né? E é uma incapacidade, um sentimento de insegurança. De insegurança. Eu queria pedir carecidamente para a polícia militar. Que eu sei que ela está correndo atrás, está fazendo o serviço dela. Mas, assim, que por favor, dê um olhar com carinho para esse caso. Eu dependo da minha moto. A moto da Poliana é uma FAN 125 azul. A placa é NVX-0332.